Ladislau Pi, 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 piriguete, o seu jeito me enlouquece Pi, 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 piriguete, o seu jeito me enlouquece De chão tiro ao lado, olhar sensual Quando chega na balada, mas os homens passam mal De chão tiro ao lado, olhar sensual Quando chega na balada, mas os homens passam mal Ela joga as mãos pra cima, bate na palma da mão A piriguete rebola e desce até o chão Ela joga as mãos pra cima, bate na palma da mão A piriguete rebola e desce até o chão DJ Kaplan tocando fogo na mitrola Pi, 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 piriguete, o seu jeito me enlouquece Pi, 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 piriguete, o seu jeito me enlouquece De chão tiro ao lado, olhar sensual Quando chega na balada, mas os homens passam mal De chão tiro ao lado, olhar sensual Quando chega na balada, mas os homens passam mal Ela joga as mãos pra cima, bate na palma da mão A piriguete rebola e desce até o chão Ela joga as mãos pra cima, bate na palma da mão A piriguete rebola e desce até o chão Música Música Música